olá pessoal bom dia boa tarde a você que está assistindo esse vídeo agora sou o Damião Frutuoso do canal para mostrar além de morango é o que eu tenho também mais aqui no meu quintal esse que eu estou mostrando para vocês agora é um pé de amora é um pé de amora ele também tem umas coquinhas muito maravilhosas também pessoal tem uma cana que é a cana preta que ela é bem docinha essa cana aqui pessoal é bem molinha ela e além da cana também tem o pé de capim limão é isso capim limão esse capim aqui querido ele não é o capim santo ele é o capim limão conhecido também como um eucalipto com capim santo você vê que a palha dele é bem larga e ele cresce muito grande também no capim santo ele cresce de um tamanho menor também tem aqui o coqueiro aqui no quintal aí são meus pés de morango aqui no tronco do coqueiro para pegar o nutriente do adubo orgânico que eu coloco nos pés de coqueiro também no meu quintal também tem acerola que não pode faltar não é isso acerola que é muito boa quando você tiver gripado vitamina a b c d é a melhor que tem querido a melhor vitamina que tem é acerola isso não poderia faltar no meu quintal também jamais poderia faltar no meu quintal também o mamão não é isso mamão muito bom mamãozinho aqui não é isso ainda está florando também também tem uma cana amarela que é conhecida como a cana fita também além disso além daquela outra tem ela também também tem algo aqui também que é muito bom é a macaxeira aqui se acordar de manhã tem a macaxeirinha com café meu deus do céu não tem coisa melhor não querido não é isso então aqui é a macaxeira eu não sei se vocês conhecem aí no lugar que vocês moram não sei onde é que você está assistindo esse vídeo se você já viu isso aqui isso aqui é o pé de andu a semente dele parece com a soja mas só que ele é muito bom eu mesmo gosto dele mais ele maduro ele seco não sou muito chegado não mas ele é muito bom cozinhadinho né com arrozinho é muito bom não é isso também tem aqui aqui o capim santo o capim santo é isso aqui a planta medicinal também esse é o capim santo você vê que ele é pequenininho as folhinhas as palhinhas dele é bem fininha também é isso também tem um pé de erva cidreira muito bom que para fazer um chá é ótimo então também tenho a ciriguela né ciriguela muito boa e finalizando aqui pessoal nos meus pés de morango muito lindo que o senhor possa abençoar poderosamente deixe o seu like e aí